mais um exercício utilizando regra do produto pego essa função, olha aqui f de x igual 3 vezes ln de x vezes seno de x ok? qual é a regra do produto? a regra do produto diz se eu tenho uma coisa que tem x multiplicando outra coisa que tem x a sua derivada é a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro derivado do segundo ok? beleza? vamos derivar esse cara olha pra esse camarada aqui olha pra esse camarada aqui, certo? aí você olha pra esse cara e fala assim professor tem 3 termos multiplicando aqui e aqui tem 2, já tá errado parou parou que você a essa altura tem que saber que quando tem uma constante multiplicando, o que eu faço com essa constante? nada absolutamente nada, ela vai ficar lá intacta você não vai fazer nada com essa constante ela vai ficar lá paradinha eu vou deixar ela separada aqui, ó separada como se fosse isso separado disso agora tem duas professor, agora tem tá? agora ficou mais claro o que que eu vou usar então a regra do produto o que que a regra do produto diz? deriva o primeiro derivada de ln de x 1 sobre x vezes o segundo que é o segundo seno de x mais o primeiro que é o primeiro ln de x vezes a derivada do segundo que é o segundo seno de x derivada de seno de x cosseno de x de um jeito mais bonito 3 vezes seno de x vezes 1 seno de x sobre x mais ln de x vezes cosseno de x está derivado sem segredos sem novidade ó duas coisas que tem que estar dentro de você tabela de derivadas e a fórmula da regra do produto professor mas mas o o meu professor deixa eu usar a tabela eu vou falar no próximo vídeo nem vou falar nesse vídeo aqui no próximo vídeo eu vou falar sobre isso deixa eu pôr no próximo vídeo entendeu essa parada entendeu não entendeu tá com dúvida tá perdido professor eu tô em derivadas eu não sei nem potência professor entrei na faculdade faz 20 anos que eu não estudo manda o whatsapp 981 80 7661 o pessoal da minha equipe bate papo com você e vê o que a gente pode te ajudar um grande abraço a gente se encontra na próxima aula e aí e aí Obrigado.